Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer um Dressed Cake hoje, mais um Dressed Cake, né? Tem umas duas semanas mais ou menos eu fiz um de 18 centímetros e hoje eu tô trazendo pra vocês esse de 25 centímetros, um bem grandão. Tô aí colocando no meu acetato o chocolate, eu tô utilizando chocolate fracionado, gente, cobertura fracionada. Muita gente, né, quando eu falo do chocolate fracionado, tem muita gente que nos comentários que comentam que é ruim, que não gostam. Assim, gente, eu não, assim, eu acho que a gente tem que, primeiro, né? Eu não tenho experiência com chocolate, então, assim, eu não sei temperar chocolate, eu não sei, não é o meu carro-chefe, é algo que eu tenho que aprender, tá? Eu tô louca pra essa pandemia passar, pra eu fazer algum curso, principalmente de chocolate, que eu não tenho muita experiência. Então, assim, eu não sei fazer temperagem, eu não tenho termômetro em casa, então, assim, por enquanto eu tenho que utilizar o chocolate fracionado, mas isso não quer dizer que ele é ruim, tá? Muito pelo contrário, eu gosto muito do sabor, né? O chocolate nobre é melhor? Lógico que é, né? Mas eu não tenho reclamação sobre esse chocolate, tá? Muito pelo contrário, as pessoas me retornam, elogiam, gostam, então, assim, eu queria que isso ficasse muito claro, tá? Que não é, é, que é importante a gente trabalhar com chocolate de boa qualidade, também isso é muito importante, tá? Então, gente, eu peguei o acetato, vocês viram aí que eu coloquei o chocolate, vocês viram como é que ficou a textura, é, pra, pra eu colocar aí em volta do bolo? Então, ele tem que tá, é, uma textura, assim, não dura, mas também não pode tá aquela textura derretendo, né? Ele tem que endurecer, mas que fique maleável pra você cobrir aí o bolo. Eu recebi no outro vídeo várias dicas maravilhosas pra não ter essa emenda, vocês tão vendo que fica uma emenda aí, tá vendo aí na lateral? Que é colocar um durex entre um acetato e outro. Assim, gente, é uma dica maravilhosa, eu não lembro a pessoa que me falou sobre essa dica e eu já tinha recebido já essa dica já de outros, de outras pessoas, outros inscritos, uma dica incrível que eu recomendo pra vocês. Só que eu só tinha aquele pedaço de acetato, então eu tive que, infelizmente, eu tive que fazer duas vezes pra cobrir aí o bolo todo, tá? Mas é uma dica muito boa, gente. Se vocês forem comprar o acetato, vocês cortam, né? O acetato é aquela placa grandona, né? Vocês cortam ela ao meio, colocam o durex e cobre ele todo de uma vez e fica um acabamento muito melhor, tá? Então, vocês viram aí que eu cortei aí em cima, né, o chocolate. Como é que eu cortei? Cortei, marquei com a faca e depois eu esquentei a faca na boca do fogão e fui cortando, tá? Ele ficou imperfeito mesmo, eu queria assim, uma coisa meio rústica, sei lá, uma coisa meio, não muito certinha, tá? Mas se vocês quiserem que ele fique bem certinho, bem retinho, vocês podem ir fazendo esse trabalho com a própria faca, tentando deixar ele ao máximo alinhado, tá? Vocês podem aí medir com a régua, a altura e depois ir medindo pra ficar tudo bem linear, bem certinho, tá? Com calma, se vocês quiserem fazer assim, dá certo, tá? Coloquei aí o dourado, né, álcool de cereais e o dourado, né, da fábrica, vocês viram. E agora eu vou aplicar os morangos. Aí, gente, eu não coloquei ganache, tá? Mas vocês podem colocar o ganache, tá? Na parte de cima, mas é opcional, tá? Tem gente que vai querer colocar, eu não achei necessário, tá bom? Mas é totalmente opcional, tá? E aí eu fui, cortei os morangos ao meio, tô colocando aí também aquele chocobol, né, aquelas bolinhas maiores, e vou fazendo aí esse trabalho, que também é opcional, vocês podem fazer outro tipo de decoração, também dá certo. Coloquei os brigadeiros, né, tô colocando os brigadeiros aí em cima também. E aí é só uma sugestão de decoração na parte de cima. Vocês podem fazer aí como quiserem, tá? Então é isso, gente. É um trabalho que eu não tenho muito costume de fazer, mas eu sempre gosto de postar pra vocês como que eu fiz, né? Vocês podem aí fazer da forma que vocês quiserem, utilizar chocolate nobre, como eu falei. Vocês podem utilizar outras coisas, podem utilizar a ganache em cima, como eu falei também. Se vocês não quiserem pintar aí o acetato na lateral, o chocolate, né, que a gente fez no acetato na lateral também não precisa. Utilizar outras cores também. Então assim, é super, tudo muito opcional, né? Aqui fica a ideia, mas a criatividade, tudo aí, fica por conta aí de vocês, tá bom? Já aproveito, gente, peço pra vocês se inscreverem no canal, se vocês ainda não são inscritos no canal. Ativa o sininho pra receber aí as notificações, pra não perder nada. Todo dia aqui, na medida do possível, todo dia, eu tô postando o vídeo aqui pra vocês, tá? Às vezes acontecem imprevistos, né, que acontece mesmo, mas a minha vontade, o meu prazer, né, assim, é sempre estar com vídeos novos aqui pra vocês todos os dias, tá? E aí, gente, já tá pronto, né? Já tô dando a finalização aí. E aí está o nosso trabalho pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like, que é muito importante. E me segue também nas redes sociais, o link tá aqui na descrição, o nosso grupo do Facebook e o meu Instagram também. Tá aqui o link aqui embaixo, é só clicar e me seguir lá, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!